O jeito que você apanhou do meu pai, lê lê lê, lê lê lê, me alegra o mo... Mãe, saiba que eu não me importo, porque o meu pai tem um montão de pirulitos, e você não tem nada, nem ao menos um pai. Fique sabendo que eu sim tenho um pai, acontece que ninguém me apresentou ele.